Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineering. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos conhecer o grande aglomerado globular de Hércules, é pessoal, esse gigantesco aglomerado estelar, um dos maiores inclusive lá na constelação de Hércules. Então antes de mais nada se inscrevam no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Esse aglomerado pessoal ele também leva o nome Master 13 ou M13. Ele ficou uma distância a cerca de 25 mil anos-luz aqui de nossa terra, tá? Bem lá na direção, obviamente, constelação de Hércules. Sua posição na constelação ele fica bem ali naquele ponto entre as constelações Lyra e Coroa Boreal. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. O aglomerado do globular Hércules. Ele leva a nomenclatura astronômica NGC 6205. É um aglomerado de estrelas na constelação de Hércules. Esse daqui, o aglomerado M13, ele foi descoberto por Edmond Halley em 1714 e posteriormente foi catalogado pelo francês Charles Messer em 1º de junho de 1764. Esse daqui é um aglomerado, pessoal, um aglomerado globular de tamanho considerável, tá? Ele fica nas mediações aqui da periferia de nossa Via Láctea. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então, olha só, aqui está o aglomerado globular M13. A posição dele em relação à nossa galáxia, perceba, ele fica bem ali naquela região periferia ali de nossa galáxia, nas mediações e o nosso universo observável. Esse aglomerado, pessoal, ele tem uma magnitude aparente de 5.8. Ele é fracamente visível a olho nu, mesmo sob condições extremamente boas de observação. Ele tem um diâmetro aparente, né? De cerca de 23 minutos de arco. Ele é facilmente visível, mesmo com pequenos telescópios. Então, pessoal, esse daqui é um aglomerado com cerca de 13 bilhões de anos, tá? É a idade estimada deste aglomerado e são muitas estrelas reunidas, né? Gravitacionalmente ligadas ali ao seu núcleo, pessoal. Muito interessante, né? O aglomerado aqui com a visão de nossa Via Láctea lá ao fundo. O interessante deste aglomerado, pessoal, descoberto em 1714 pelo astrônomo inglês Edmund Halley, 1714. De acordo com o astrônomo francês Charles Messer, ele listou este aglomerado em seu catálogo em 1 de junho de 1764. Na esfera celeste, esse aglomerado aqui, ele está próximo da galáxia NGC 6207, que fica a cerca de 28 minutos de arco a noroeste deste sistema. Uma pequena galáxia também, a IC 4617, situa-se no caminho, né? Entre o aglomerado e a galáxia. Então, alguns elementos próximos, né? Tem algumas galáxias de fundo, como a IC 4617 e a NGC 6207, nas mediações do campo visual aqui deste aglomerado, pessoal. Fica a dica aí para quem faz observações. Bom, aproveitando aqui a simulação do Space Engine, né? Vamos até uma estrela para a gente ter uma noção aqui do visual com o aglomerado ali ao fundo, pessoal. Olha só, temos uma estrela aqui explorando pelo Space Engine. Olha só que legal. Temos exoplanetas. Olha que legal o visual destes exoplanetas aqui, pessoal. Um gigante gasoso com o grande aglomerado, o globo lá de Hércules, logo olhou ao fundo. Olha que bonitas imagens, hein? Algumas características desse aglomerado, pessoal. Ele fica... Em sua posição, cerca de 100 mil estrelas estão presentes aqui, neste envolto, né, de elementos cósmicos. 100 mil estrelas é o que compõe aqui essa região, pessoal. Interessantíssimo, hein? Muitas estrelas reunidas nas proximidades aqui do núcleo, né, do aglomerado. Muito legal. Alguns exoplanetas aqui pelo Space Engine. Deixa eu ver se eu encontro mais exoplanetas aqui pelo simulador. Olha só. Uma estrela gigante vermelha. Vamos ver. Exoplanetas. Queremos exoplanetas. Vamos lá. Um outro exoplaneta aqui. Pronto. Exoplaneta rochoso. E vamos explorar aqui para ter uma noção, né, do visual do aglomerado logo ali ao fundo, pessoal. Explorando aqui pelo Space Engine, entrando aqui no exoplaneta. E olha que legal esse visual que temos aqui de estrelas, né, do aglomerado explorando aqui o interior do exoplaneta, pessoal. Que legal. Um fato interessantíssimo do aglomerado globular de Hércules, pessoal, é o seguinte em relação à sua mensagem de Arecibo. Esse aglomerado aqui, ele foi escolhido como alvo, né, de uma das primeiras mensagens de rádio enviadas ao espaço com o objetivo de transmitir a uma possível civilização extraterrestre informações sobre a Terra e a civilização humana. Essa mensagem do grande telescópio de Arecibo, né, isso ocorreu em 1974 pelo Projeto 7, com o uso, né, do radiotelescópio porto-riquenho Arecibo. O antigo radiotelescópio que, infelizmente, ele, após, né, tremores de terra na região, ele acabou cedendo, né, ele foi destruído, infelizmente. A razão principal era devido ao fato, né, o porquê dessa mensagem foi enviada para o aglomerado de Hércules, né, M13. A principal razão é devido que a região, tendo alta densidade de estrelas, ela tem uma maior chance de existência de vida inteligente, né, possivelmente, quem sabe, habitando algum planeta. Como, por exemplo, esse exoplaneta aqui, né, que estamos observando aqui pelo Space Engine. Então, dentre essas milhares de estrelas aqui de M13, né, cerca de 100 mil estrelas, nessas estrelas, possivelmente, algumas podem ter exoplanetas e algum deles, né, pode ter uma condição ali de habitabilidade. Então, foi um dos motivos, né, para a escolha desse aglomerado. Então, pessoal, né, será que aglomerados, assim, pela grande quantidade de estrelas, será que pode haver civilizações alienígenas nesses aglomerados, né, pela quantidade de estrelas, consequentemente, uma quantidade grande de exoplanetas em órbita dessas estrelas, será que as chances de uma civilização alienígena é maior em um aglomerado globular? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês. Bom, pessoal, então conhecemos aqui o aglomerado M13, tá, ao qual foi escolhido para o envio da mensagem de Arecibo em 1974. Compartilhem essa curiosidade, deixem um like também, tá, pessoal? Vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações, simulações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E sim, inscrevam aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!